Fala meu amigo, beleza? Olha só, sei que você tá assistindo esse Drops aqui, então se você tá curtindo esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra nós atingirmos mais pessoas que gostam desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho pra você. Ó, o Vitor Junqueira falou o seguinte... Eu achei que ele botou cinco comentários só de cara, só pra te quebrar. Não, mas sempre são cinco. Eu tô brincando, eu tô brincando. Sempre são cinco, e a ordem do programa é essa? Aí o Vitor Junqueira tá falando, o Alex ou o filho poderiam voltar a correr no Superbike, mas não vão, nem o Alex e muito menos o Lucas, não volta mais, né? Ah, isso já tá decidido. Quem que não volta mais? O Lucas, o Alexandre Barros, nem o Alexandre. Ah, não. É. O Luiz Paulo Mota, fala raça, somente uma observação, ainda falando sobre a quantidade de pilotos por país. Os Estados Unidos tem o Moto 2, o piloto Shin, Shin, Dylan Kelly, atual campeão da Supersport 600 do Moto América. Ele irá correr 2022 junto com o Cameron Balbier. Parabéns pelo programa, forte abraço pra vocês. Esse cara aqui foi aquele que disputou a última corrida com o brasileiro Lucas Silvas lá na chuva, que acabou caindo na última volta, que os dois fizeram um pega violento, cara. Anda muito. Ah, vai correr no Moto 2, né? Vai correr no Moto 2. Não sabia. É, vai correr no Moto 2. Ele é chinês, japonês? Não. Sean, é, Sean. Sean Dink, que é? Sean Dink. Sean Dink, que é? Isso. É americano, né? Não, não. Não, é o nome americano. Não, ele é... É, mas não é o Chan de japonês. Não, é o Jack Chan. O Jack Chan é o comentário abaixo aqui, ó. É, é, o comentário abaixo aqui, que é do Ivan Zé Ferreira, que é o Chan, o dono dessa obra-prima aqui, ele comentou o seguinte, não pode faltar os memes, especialmente do Mutex Bravo por ter que ir no Correio e a Mari Brava por causa da zoeira da dor de cabeça. Ha, ha, ha. A lista vai ser longa. Abraços do Chan. É isso aí, rapaziada. Os comentários... Não separei comentários ofensivos, porque depois, no final de semana desse... Não merece, né? Nada mais nos ofende, né? Dois comentários, então... Não sei se vocês sabem, Borracha nos tirou do ao vivo aí e já voltou. É. E o segundo comentário... É que tem um superchat aí do nosso patrocinador, José Coen. Opa, manda, Coen. Posso ler? Ele escreveu embaixo. Essa é pela tocada do doc, impecável. Obrigado, Zé. Obrigado. Bom. Bom. Foi um final de semana bom. Vamos fazer o seguinte hoje, vamos sortear alguma coisa para os superchats? Vamos. Vamos. Superchat com mínimo de 10 pila. Vamos ter o quê? Vamos ter um boné da PCM e mais uma camiseta da PCM. Fechou? Então, rapaziada. Boné da PCM. Ó. E uma camiseta da PCM para quem der superchat de, no mínimo, 10 reais. Lucas, tu cuida quando vir aqui, pelo amor de Deus, porque tem fio, tá? Mas pode vir, não tem problema. Então, vai lá. Mamãe pega ele enquanto isso. Outro superchat. Mais um superchat? Magrão. Vai lá. Vai ver aí, Doc. Fala, raça. Passando só para parabenizar o doc pelo championship. Parabéns, Doc. Você foi simplesmente perfeito. Evolução monstra. Parabéns mais uma vez. Top. Mal posso esperar o que você vai fazer na próxima temporada. Nossa. Magrão. Aí. Comentário vindo. Comentário vindo de New Jersey. Assim, bota um preço, né? E um peso. É isso aí. Mas, vou responder para ele da seguinte forma. A evolução, Magrão, isso não é faltando com modéstia. Tem muito de dedicação, que vocês sabem. Todos vocês. E tem sido uma coisa, da corrida de potenza para cá, talvez uma coisa um pouco mais fácil. Eu acho que, eu brinco, não sou piloto e nunca vou ser um piloto de ponta, entende? Mas, eu virei um piloto, vamos dizer, da minha categoria em potência. E aí, eu consegui entender várias das coisas que aconteciam, cada vez que entra na pista, antes eu fazia um tempo alto ou fazia um tempo baixo e não tinha uma regularidade. Constância. É uma constância, então, de tocada, entendeu? De leitura, de pista e tudo mais. Então, hoje não é qualquer mancha no chão que me assusta. Eu acho que tem, isso a gente vai ganhando com tempo e treino, né? E hoje, Magrão, eu acho que eu consigo, talvez, manter uma constância em, uma regularidade de tocada com um avanço gradativo. E eu avancei seguro, né, Mutex? Exato. Eu não tive nenhuma queda no Superbike esse ano.